A gente aproveita os dias quentes de verão para curtir o banho de mar, né? Só que na capital são mais de 100 praias, é muita opção. Opção realmente não falta. Para dar ainda mais segurança ao banhista, um trabalho complexo de análise é feito por todo o litoral catarinense, todo ano. A gente vai entender agora como é feito esse trabalho importantíssimo para a segurança sanitária de todos nós, de curtir bem o verão com a saúde em dia, né? O que todo mundo quer ao ir para a praia é tomar um banho de mar. Mas nem sempre este mar está em boas condições. Por trás da beleza desse imenso azul, podem estar bactérias que podem fazer muito mal para a saúde. Por isso, a água do litoral catarinense é monitorada. As análises acontecem em 231 pontos. E são esses resultados que apontam a qualidade da água. No laboratório de análises do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o trabalho não para. As amostras coletadas pelos bombeiros chegam a todo o tempo. Aqui, os 10 ml são diluídos em 100 ml, num ambiente esterilizado feito pela chama, para então receber bactéria. A amostra é colocada em cartelas, onde ficam numa incubadora por 18 a 22 horas, para então depois passar pela leitura e ver se tem coliformes totais ou fecais. Uma luz fluorescente confirma a presença de bactéria na amostra. Nós não podemos ter, em cinco coletas consecutivas, dois valores superiores a 800 em qualquer posição. Pode ser o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto. Se eu tiver dois valores maiores que 800, o ponto se torna impróprio. Ou, na última coleta, eu obtenho um valor superior a 2.000 NBP por 100 ml. Na praia, diversos fatores são levados em consideração na hora da coleta. Nós temos que levar em consideração a incidência de vento, a precipitação pluviométrica nas últimas 24 horas, consideramos a maré verificando na tábua de maré do porto mais próximo, tomamos a temperatura da amostra e a temperatura do ar. Só na praia de Canasvieiras, uma das mais movimentadas do norte da ilha, oito pontos ao longo da orla são analisados pelo IMA. E este ponto aqui foi o que apresentou a pior situação ao longo deste ano. Dos 24 resultados divulgados em 2021, por 12 vezes este ponto apareceu impróprio para o banho. Isto porque ele fica próximo de um rio, um dos principais fatores que contribui para os resultados negativos. As praias urbanas, você tem mais possibilidade de ter impropriedade. Haja vista que existe uma densidade muito grande e a produção de esgoto é muito maior. Dependendo da cobertura e de saneamento, se não for eficiente, mesmo sendo individual, ele pode carrear ao mar e trazer essa contaminação. Do alto é possível ver a água escura, que deságua no mar e deixa vestígios, principalmente na beira da água, onde as manchas marroms se misturam com o azul desse mar. Muitos, inclusive, nem se arriscam a molhar o pé na água que corre do rio. Outros se banham no local sem preocupação. Por isso, as análises que são feitas pelo IMA são importantes para a população, principalmente durante a temporada de verão, quando Santa Catarina se torna um dos destinos mais procurados do Brasil. O viés desse monitoramento é a saúde do nosso usuário, seja o morador ou seja o nosso visitante, para que ele tenha segurança no seu banho. Nós temos as placas indicando a propriedade ou improbidade dos locais amostrados. Nós temos todos os nossos relatórios de domínio público no nosso site, onde você pode, inclusive, pesquisar o histórico de cada ponto, que traz uma radiografia do tempo todo em que ele foi amostrado. e desta radiografia você pode identificar o local melhor para você se banhar.